Tudo bem? Tudo, tudo. João, quero fazer uma pergunta pra você. A gente tá um mês tentando te trazer, umas três semanas, e toda vez a tua produção fala assim, não dá que ele tá compondo. Eu queria saber qual é esse processo de criação que demora tanto, e como é que é essa coisa introspectiva do João Gordo? Como é introspectiva? Assim, ó? Não sei, cara, a gente tá compondo pro disco novo aí, que a gente vai gravar em março, e é difícil compor, cara. Tá muito difícil. É de noite ou de dia? Com a luz do sol ou com a luz da lua? 24 horas por dia, a cabeça não para, ó, cara. Tem coisa nova pintada boa já? Tem, já tem umas 12 músicas já. É mesmo? Luciano, eles vão gravar nos Estados Unidos esse disco aí. Ah, é? É um detalhe, é importante. Vai finalizar lá, tudo lá? É, assim diz a lenda, né? Masterizar tudo lá fora? É, porque aqui não é legal, cara. Aqui vocês sempre são meio pra dentro e lá fora. E é mais caro também, né, bicho? Aqui é mais caro que lá fora. Aqui é mais caro gravado que lá fora. Aqui os estúdios são mais caros, lá você paga, assim, tipo, essas passagens, é estadia, e o estúdio é bem mais barato, no final das contas, sai quase o mesmo preço. Ô, João, antes de você tocar também, acho que o último episódio que eu li a teu respeito nos últimos tempos foi aquele episódio no Circo Voador, no Rio de Janeiro, com o Luiz Paulo Conde. Não sei se o pessoal aqui acompanhou, que eles estavam tocando, quase que cuspiram, quase lincharam o prefeito eleito do Rio de Janeiro. Não, não foi bem assim, não. Não foi bem assim, não, cara. Então conta direito aqui. É que a imprensa, ela pega, faz uma tempestade no copo d'água, né, meu? Como é que foi? Conta, João. Ah, não foi nada, cara. A gente tava ali pra tocar, e eu tinha tomado um monte de cerveja. Na hora que eu olhei assim, vi uma bandinha, e uma bandinha tocando, um monte de cabelo eleitoral com as bandeiras, e o show não começava. Aí eu falei lá, fora, fora todo mundo, fora. Aí a imprensa, não, porque o valoroso, infante João Gordo, pôde expulsar as tapas do prefeito do Rio de Janeiro. E fez um mau erro, e não é tudo isso, não. O Fernando Gabeira fez um texto a teu favor, falando muito bem que isso é a cara do Brasil. Eu vou fazer um texto a favor dele. Então tá bom. João Gordo com Ratos de Porão, ao vivo no H, O que você vai tocar? Vamos tocar aí, beber até morrer aí. Tá fechado. Falou? Ratos de Porão, ao vivo no H, som! Ratos de Porão, ao vivo no H, som! Tchau! Ratos de Porão, ao vivo no H, som! Essa é a solução Pede um lindo vida, a vida não dá dedão Quanto forte é esse, você nunca vai esquecer E me agradeço ao seu de mais ninguém Parada das paredes, aranhas pelo chão Atrás da sua cama, virados de um canão Problemas na cabeça, não dá fase pra puxar Enfim o dedo na guarda, em dente iluminado Pede um medo, essa é a solução Pede um lindo vida, a vida não dá dedão Quanto forte é esse, você nunca vai esquecer E me agradeço ao seu de mais ninguém E aí, e aí, e aí Aaaaaah Se não te interminar, você tá lá no patrimão Problemas soltaram, junto da puta exata Porque você não perde, apenas pra se divertir Não te cagará limpa, você não vai desistir Vai ver até morrer 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 Rato de porão Perna sobre perna Parece nome de novela, né? Ô João, o que você vai cantar agora? Vou tocar uma curva aí de uma banda da Austrália Que chama The Sands The Sands The Sands, o Santos Muito bem Isso chama-se private affair Vamos de som? Vamos aí Ratos de porão ao vivo no H O que você vai cantar agora? O que você vai cantar agora? O que você vai cantar agora? Jardim, 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 Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, 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 Jardim! O Dutadeu agastou todas as garotas para a maia dele O Dutadeu agastou todas as garotas para fora do mar Ei, capazes, esse cara deve morrer O Dutadeu agastou todas as garotas para a casa dele O Dutadeu agastou todas as garotas para fora do mar Ei, capazes, esse cara deve morrer Todo mundo enlouquece sem mulher Todo mundo enlouquece sem mulher O Dutadeu agastou todas as garotas para a casa dele O Dutadeu agastou todas as garotas para fora do mar Ei, capazes, esse cara deve morrer Todo mundo enlouquece sem mulher O grupo é literalmente um cabide de emprego pra família inteira